O empreendimento já tem o nome de Shopping Nações Três Lagoas, que ocupará uma área de 150 mil metros quadrados. O edifício terá 30 mil metros quadrados, com 110 lojas e prazos de alimentação. Obtendo as aprovações, a gente espera iniciar as obras no primeiro semestre, no máximo, mais tardar, no meio do ano de 2011. Somando os investimentos no Shopping, eu dos lojistas, que muitas vezes são desconsiderados, mas o lojista também faz um grande investimento, a gente acredita em torno de 70, 72 milhões de reais. Esse projeto já vem se desenvolvendo há alguns anos, mas de seis meses pra cá deu uma alavancada devido às parcerias que foram realizadas.